E se você procura um presente super legal para você poder presentear o seu paizão, vem até o Parque Shopping Prudente. Aqui você vai encontrar uma grande variedade e deixar o seu pai super feliz. E aqui na Lepostiche você vai encontrar um presente super legal para o seu pai. Pastas executivas, mochilas, carteiras, cintos e olha, tudo em até 6 vezes. Presente para o seu pai é na Lepostiche. Aquele presente que o seu pai quer ganhar está aqui na Pequente Calçado. Sapatos, sapatênis, sandálias, mocacins, chinelos, carteiras, tudo com preço à vista em até 6 vezes no cartão. Presente é com Nelson Bot Confecções. Camisas a partir de R$ 84,00, camisetas polos só R$ 45,00, camisetas por apenas R$ 25,00, tudo com 30% em até 4 pagamentos. Presente super trazado para o seu paizão é aqui na Dom Vitor. As melhores grifes, calças jeans, camisas, polos, tudo o que você quiser em até 6 vezes no cartão. Dom Vitor. Um presente super legal que o seu pai vai usar de montão. Capas de celulares, caixas de som, fones sem fio, com fio, tudo o que você precisa em até 3 vezes no cartão. Megafix.